Deixa eu beijar, deixa eu beijar 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 Eu estava numa vida de horror Vai também que eu não sei Ninguém me dá valor, eu tava atrás Da minha paz Agora que mudou a situação Choveu na minha horta Vai sobrar na plantação, deixei pra trás Por tanto faz que eu Aussie vai Eu quero mais Eu quero mais Eu quero mais O que você fez aqui pra frente Pra sempre Eu quero mais Eu quero mais O que você fez aqui pra frente Pra sempre tá sempre ok